Sejamos 594 parlamentares combatentes incansáveis em favor da democracia em nosso país. Outra de nossas responsabilidades consiste na superação de males históricos que afligem nosso país. Falo da desigualdade social e de problemas correlatos, incluindo o aumento assustador da pobreza, da carestia e da fome que vivemos nos últimos anos. A esse respeito, o parlamento deve dedicar atenção concentrada. Deve ter no desenvolvimento um tema de consenso, acima de qualquer disputa eleitoral ou partidária. Deve superar as diferenças em favor das necessidades urgentes da população.